É isso aí pessoal, estou aqui no bairro da Vila Matias em Santos, esta aqui é a Rua República Portuguesa, uma rua que vai passar por uma transformação, está passando já por uma transformação, ela liga aqui um trechinho aqui da Campos Melo e da Rua Campos Salles até a Rua Silva Jardim, ali existe uma igreja, que é a Igreja Santa Baquita, aqui temos as obras do VLT da Baixada Santista, linha 2 em implantação, conforme a gente já vem mostrando aí, a gente vê aqui esse trecho aqui ainda sem os trilhos, com os postes, pontuando a data de hoje, dia 11 de março de 2024, VLT da Baixada Santista, linha 2, que é a segunda linha que vem vindo lá da linha 1 e vai alcançar ali o bairro do Valongo, vai passar por aqui na ida, são duas vias distintas, para ida e para volta, aqui seria então o caminho para o centro, o caminho para o Valongo, a Rua Campos Melo, daqui o VLT vai seguir em frente e vai passar aí pelo Mercado Municipal, em frente ao Mercado Municipal, aqui existe o canal, canal, que é o canal da Avenida Campos Sales, que é um canal, que é o canal 1, é o primeiro canal de Santos, aliás fisicamente eu acredito que tenha sido o primeiro trecho em construção dos canais de Santos, então já existia aqui o pontilhão, originalmente ali, para alcançar a Rua Oswaldo Cochrane, e eles ampliaram, alargaram o pontilhão, a pontezinha aqui sobre o canal, justamente para caber o VLT e os carros, então não foi feito aí um novo pontilhão assim, exclusivamente para o VLT, talvez até tenha sido reconstruído, tudo bem, mas ainda continua sendo o pontilhão aí, que justamente vai poder possibilitar que o VLT atravesse juntamente com os carros, então ficou muito mais largo do que já existia, se você pensar bem, ficou praticamente um pouco a mais aí, poderiam ter aproveitado e ter feito mais largo, eu acho, mas tudo bem, eles já calcularam aqui, aqui temos as obras, aqui na Rua Doutor Cochrane, que é justamente aí, o VLT vai ultrapassar por aqui, e vai seguir em frente, para o mercado municipal, aqui, esse trecho aqui, é um dos trechos mais antigos de Santos, a Vila de Santos, né, praticamente ficava, os limites eram aqui, até que com a construção dos canais, a cidade pôde se expandir aí, é, eu tô achando aqui até, que interessante que a curvatura do VLT não foi feita assim, né, essa pista aqui, poderia ter sido feita, não sei qual ideia que eles têm, né, poderia ter feito uma curva maior aí, não sei, mas tudo bem, isso aí são obras de engenharia, eles calcularam, então será aqui, então aqui é uma pontezinha aí que foi um pouco mais ampliada, né, é, não muito, como vocês mesmos, quem se conhece aqui sabe, mas já não vai atrapalhar aí o fluxo de carros e do VLT juntos aqui, ok, mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta, sou aqui na rua Campos, Avenida Campos Salles, como eu falei pra vocês, o primeiro canal, né, que aqui a gente, o Santista, não costuma chamar isso aqui de canal 1, mas é, é o mesmo canal que vai realmente virar depois, lá na frente, Avenida Senador Pinheiro Machado, valeu? É isso aí pessoal, mais uma vez agradecendo a você que sempre comenta, um grande abraço e até a próxima.